Oi gente! Olá, minha Sádia. Sou do Blancas Mães e o vídeo de hoje é quem come mais pipoca! Vamos então para a cozinha das mãos, amor? Vamos, vem, vamos, vamos. Vem, vem. Eu tô segurando, eu tô segurando, vamos. Pronto, chegamos na cozinha. E vamos então para a nossa pipoquinha. Gente, hoje vai ser pipoca salgada, mas se vocês gostarem do vídeo e quiserem o doce, a gente pode botar fazendo doce, pipoca. Que tal pipoca doce? Pipoca doce, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Então vamos aqui, a gente vai pesar a pipoca aqui, o milhinho, pra ter uma noção assim, pra ver se tá igual, mas depois a gente pesa de novo. Quitando o copo cheio desse? Pode passar, querida, que eu vou comer tudo, pior, né, mãe? Sou varada de fome, eu. Como sempre. 180, 180, 180, 360. Deu? Bota aqui, ó, vamos fazer na padela de pipoca, pipoca. O barulhinho da alegria, ó, escutem. Amo. Só foi barulhar mesmo, hein? O sal aqui a gente coloca depois que ia estourar. Vamos só colocar? Óleo até cobrir os milhos. Ó o barulhinho da alegria do Minuton. Tá passando a primeira pavelada, já vou pesando aqui, gente. Um segundo. Eita! Tá comendo! Você me botando no ar. Ah, Jesus! Tava queimando, mas não. Tomou aqui, 180, né? Tá pronto aqui. Nossa, quanta pipoca Aí, 180 Certinho Ó, gente, deu uma baciona aqui Daqui a gente divide o quê? Casal, geralmente Casal Essa bacia é por casal E vai ser uma bacia pra cada uma Será que vai ser a banheta? Tô só de fazer a pipoca, né? Tá muito calor aqui Tá bem quente Nossa Vamos preparar a segunda Uau Ó, nem roda mais Já era fazendo um Gerozice Olha lá Vai ligar um pouco da outra Pra mandar aqui Eu errei um pouco na medida Ali da distância Essa já parou? Acho que... Ok Senão queima, né? Ai, que medo Gente, sempre estouram umas Que eu levo um susto Vai muito pesar agora Pra ver mais ou menos o preço, né? Porque um monte ali foi pra fora Então agora vamos tentar Pra ver se vai ficar igualzinho Gerozice Olha, amor Vem aqui ver, ó Agora vou colocar Esse daqui zeradinho 410 Esse daqui 440 Gero, você perdeu 30 gramas de pipoca Tira 15 pra ver Olha que uma pipoca leve Aí, mudou Agora vê o outro de novo 424 Pega um daqui Que caiu aqui mesmo Tá lindo Ixi, não mudou Aí, aí, aí Confere de novo Ok, vamos lá Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo Um super beijo para Tati Rebeca E Maria Um super beijo, gente Finalmente vamos comer Um, dois, três E sol Ai, é verdade Essa não foi sol Que doida Ah, o sol pode partir uma vontade Porque eu acho que sol não é, né? Mas aí vai ajudar a pessoa, né? Se quer colocar bastante ou não Gero, eu amo tanto pipoca Gero, eu vou ganhar Espera, eu volto a gente colocar o filminho ali, ó O que você quer assistir, Gero? Você quer filme? O que você quer assistir? O que eu quero assistir? Eu não sei o que eu quero assistir Gero, vou falar Vamos ver o que tem lá aí alta na Netflix Bora, bora Olha quanta coisa Hum, legal Tem eu Gente, tem gente que fala que eu pareço a Laradim Vocês acham que parece mesmo? Vocês acham que parece? Ó, coloca do lado a foto da Laradim E agora a Gero Vai, uma sorrinha Parece Vamos ver Faz comentário Muita gente comenta Depois que lançou esse filme Cada Hee Será que um dia vão me chamar pra gravar E com quem a Maro parece? Como que você parece? Quem é que você lembra que as pessoas falam? Ah, eu sempre falo que eu pareço umas meninas do K-Pop lá, mas eu nunca sei quem é Já pesquisei várias vezes, tipo, você parece com fulano de tal Eu vou pesquisando o Bulba, é do K-Pop lá Vocês acham? Ai, pera, muito feliz que eu pareço com as meninas do K-Pop Hoje eu vejo Tá muito bom, tá? Tem alguém que não gosta do K-Pop? E acho que todo mundo gosta, né? Ah, lembra? Eu falava que era pra comer pipoca, gente Ele é bom no sabor, na textura No barulhinho que faz quando morde Nossa, é muito bom Ai, derrubei um Pode comer do chão, é brincadeira Derrubei um, é brincadeira Tirou um do seu, Mara, derrubei um Depois ela tirou Hum, eu vou me ensinar de tirar que eu vou comer Hum Eu vou me ensinar de tirar que eu vou comer tudo Hum, é verdade, se você ganhar, eu vou me ensinar de tirar, né? Pipoca é tão leve, né? Não é pra isso que eu tô comendo, comendo, comendo Não tô sentindo nada ainda Você tá diminuindo isso, não tá diminuindo nada? Tô ficando um buraquinho E lembrando que a gente não pode pesar pra ficar comparando A gente vai ter que falar assim, stop, paramos Aí sim que a gente vai pensar pra ver quem ganhou Potência aqui mais que o café da boca, comendo, comendo, comendo Não, a gengiva Quando ele tá dentro do dente, assim Dentro do dente não, né? Dentro da gengiva, apenas do dente Desperta, né? Quando ele se perde lá por dias Uma semana depois com o meu dente Meu Deus, saiu uma calcinha Quem nunca E a pressa que eu tô... Não, mas tá muito rápida Esse disco de camarada é muito rápida Vamos ganhar aqui com o mais rápido Eu vou perder? Não A não ser que tenha rodada que tenha sorvete, açaí Daí quem sabe Olha, eu toco Eu toco Quem quer mais? Quem come mais rápido aqui no canal? Deixa aqui nos comentários pra gente saber E também deixa nos comentários qual o vídeo de... Quem comeu, vocês querem... Né? Que a gente não gravou ainda Ou se vocês quiserem outro desafio ou qualquer outro tipo de vídeo Podem deixar sempre aqui nos comentários Que a gente sempre lê Isso mesmo Não é só mais devagar Gente, não é só que sou rápida É a gente que é devagar mesmo É É verdade É verdade Tá bom, é verdade O que ela é devagar pra comer Ela é rápida pra coisa gelada Né? Eu acho que eu gosto muito de coisa gelada Dá uma vontade de pesar pra ver, né? Mas que eu tô ganhando pela quantidade Tô olhando a velocidade da marca Pra ver se dá muita diferença no meu E realmente dá Enquanto eu coloquei umas três vezes Ela já ficou umas cinco vezes na boca Eles é arte Eu gosto de comer assim, ó A gente tem a boca Não tem gosto de comerzinho assim, ó Não é? Ah, não é gostoso Mas que o sabor muda Eu acho que a mãe vai comer a facinha inteira Eu acho que eu tô competindo, tipo assim Quando eu vou com a mamãe ali em casa Eu e ele olhando pro outro Come rápido pra, tipo, comer mais que o outro Que acaba logo na facinha de foca Eu já acostumei a comer rápido pra, tipo, comer mais que ele Você é só muito rápido É como? Não dá Ele derreve, né? Hum, faz bem Fim um monte É mais gostoso Gostoso, né? Meu bebê pipoca Mário, pelo tanto que você tá comendo Quando você vai na... Ai, quase derrubei tudo Então, pelo jeito que você tá comendo Mário, quando você vai na sua casa Só um desses Não dá pra fazer pumbumba Não dá mesmo O que vocês falam? Eu empolgo de novo Mas faz de novo Eu vou comer outra coisa Você tá cheia? Cheia, não? Eu acho que... Não é que eu tô cheia Mas é que eu sei de comer pipoca Então tá aqui, gente Comer pipoca, né? É porque eu tô vendo muita boca Minha boca cansou Mas a barriga não Por que parece que eu como Como não tá mudando? Mas você demora? Alguma coisa tá errada na minha bacia Você demora? Gente, eu acho que eu tô comendo aqui em cima Tá nascendo pipoca aqui embaixo Não é possível? Não é possível Isso demora melhor Não, tipo... Eu sinto que eu comi já tanto Mas tanto E não tá diminuindo Você tá me descansando na boca Encheu? Não A boca cansou Pera, pera Tô louco, meu Ai, ficou tão feliz que eu comei Aí depois que você sente O marido é aquela preguiça Lá, garçou O Michel não pode me ajudar aqui, não? Não Se eu chamar uma bomba linda vai faltar daí Pode desistir, Gero Olha lá É meu prêmio, tá chegando aí a sua punição Ali, ó Sério? Aquele negócio tá chegando ali, ali, no cantinho ali, ó É o meu prêmio ou é a sua punição? Perfeito que seja seu prêmio Gero, já ganhei Olha, olha Olha, olha Se você consegue ver direito, porque a bacinha é branca, a pipoca é branca, branco estoura, né, na câmera E aí? Ah Por que você tá tão quieta? Porque já não tá mais gostoso comer Olha, a pipoca, a pera que você tá com outro gosto, por que você mudou? É Você tá diferente de, o que? Eu já cheguei naquele ponto que quando eu tô comendo ali, assistindo TV, eu já vou, pego um potinho e guardo, sabe? Nunca guardo Nunca? Você guardou? Eu sempre guardo Nossa Não, tá vendo? Quando você come mais da metade, uma bacinha dessa não dá, né? Eu já guardei várias vezes Que daí no dia seguinte, se você colocar um tapoer bem fechadinho, no dia seguinte tá bem murchoso E se por acaso ele murchar, você esquenta um pouquinho no micro-ondas, espera se eu ia ficar com a corgante de novo Não desisti ainda Quero ver a parte de baixo dessa bacia Assim não Mas sério, a cama já passou mesmo A cama já passou Foi embora já, eu tô colocando de um e um em um O que se eu te disser que eu estava te enganando? Mentira Eu te conheço, há 28 anos, você puxou Deixa eu desistir E você não comer até acabar E você come, 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 essa não aguenta mais a hora que a gente vai pensando que eu ganhei Não, sério, eu acho que o próximo tem que ser picolé Tem que ser algo que eu consiga ganhar, por que ela já tá ganhando muitos em seguida Como é? Picolé Gente, não vai estar comendo Não vai estar comendo Como é que eu ia dar três assim? Subitinha? Subitinha? Desisto E aí, vai apertar então? Fechou Nossa, gente, não precisava nem pensar pra ver quem ganhou Mas eu quero pensar pra dar diferença Por isso que é bom dividir coisas com a gente Então, amor, eu vou apertinho Vocês veriam o peso que ficou, não sabe? Não, eu juro que eu não queria ter desistido Mas, gente, vendo essa diferença Eu vejo que é impossível eu conseguir virar o jogo, né? É possível Devagar sempre, geral Não, não aguento Vamos ligar? Ah, já tá ligado Vai, você primeiro Não, eu, vai Era 400 e o que antes? Esqueci 25 Ah, mas a gente esqueceu de me descontar o peso da vasilha É, dessa vez Aí depois passa tudo pra um A gente soma É verdade Então o meu tá 338 338 E o meu está? Tá no centro? 2 o quê? 281 Tô super ready Mas não dá toda a diferença Vai, vê Faz aí, cálculo Então é 338 menos 281 É isso? 57 Vamos ver que tanto dá 57, hein? Vou colocar tudo junto aqui, pode? Pode Pode, agora vai pra família Ó, a bacia mais ou menos tinha Nossa, 200 gramas só de bacia E Tamara comeu 57 a mais do que eu Vamos ver Você quer zerar a vasilha ou não? Ah, é meio, amor Tinha que ter zerado Não vou esquecer, né? Zerou? Zerou Quanto tá aí? 72 Passou, passou? 59 58 Aí, deu 57 E Tamara comeu esse tanto a mais do que eu Nossa, até que é bastante, né? Olha, né? Caraca, gente Então eu venci Porque assim, ela comeu tudo isso a mais do que eu E mesmo tempo Tipo, enquanto eu comi tudo isso a menos Como assim? Isso foi muito rápida Produção, ainda pode fazer meu prêmio O óculos sou para diálogo Uma hora depois Dessa vez não vai ter prêmio Vai ser punição, Jel E já preparei para você, da cor? Banana com pimenta Ai, ai, ai Não, você tá muito bonito não Não tá muito bonito não, gente? Não tá muito bonito a aparência, gente? Tá parecendo uma papinha Olha, irmão, os almoços não conseguem ver Boa sorte, Jel Jel Jel, se você comer tudo de uma vez, sua doida Oi, meu Isso é muito ruim E agora? Come logo tudo, Jel Não, tô muito ruim Eu vou me encontrar com vocês Mais amor Vai, vamos falar com a gente Eu vou falar com a Mari Cuxinha Vamos lá, vamos lá, vai Vai, Jel Eu estou te mandando energia positiva Positividade, positividade Como tudo Aê, aê, aê Muito bem, Jel Goliu, goliu, goliu Aê, muito bem E eu sou a Mari Cuxinha Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Fica mesmo Tchau